Você já perdeu o sono por causa de uma dívida? Sabe, você quer relaxar, mas o pensamento fica ali perseguindo? Sabe como é, né? Medo de não conseguir o dinheiro. Fica pensando de onde vai tirar. Se sim, saiba que você não tá sozinho. Isso porque uma pesquisa da Serasa mostra que 83% dos endividados sofrem de insônia. Aí tem que pagar as dívidas pra voltar a dormir. Vamos ver. Das quatro pessoas que moram na casa da dona Maria, só uma trabalha. O salário de pouco mais de mil reais não dá conta de todas as despesas. E por isso as contas atrasadas estão se acumulando. Nossa, me dá estresse nervoso. Tem hora que eu fico mesmo, acordo de madrugada, né? Dá insônia, né? Eu tenho muito problema, né? Porque por causa de estresse, me dá muita... Tipo assim, eu sinto muita dor de barriga por causa de estresse, né? Água, luz e até as prestações do apartamento tiram o sono da idosa, que já está em busca de um acompanhamento psicológico pra não adoecer. O médico ali, ó, que me consulta, ele tá vendo, né? Eu gosto de um psicólogo pra mim. Porque tem hora que eu fico meio, né? A perreada, eu corro no médico lá e ele fala, dona Maria, não sei o quê, vou arrumar o psicólogo. E essa é uma situação que se estende por todo o país e demonstra a relação direta que existe entre saúde mental e vida financeira. Segundo a Serasa, cerca de 68 milhões de brasileiros estão endividados. E mais de 80% deles garantem sofrer com insônia por causa das dívidas. O levantamento, que ouviu mais de 5.200 pessoas de todas as partes do país, também mostrou que 78% dos endividados têm surtos de pensamentos negativos devido às contas atrasadas e que 74% deles afirmaram ter dificuldades de concentração no dia a dia. Além disso, mais de 60% das pessoas ouvidas disseram que as dívidas causam impactos negativos na vida a dois e que entram em um estado de crise e ansiedade sempre que se lembram das contas em atraso. Nesses casos, para esta psicóloga é importante estar sempre atento. Então imagina uma pessoa que está com alteração de sono há muitos meses, com pensamentos recorrentes, pensamentos intrusivos. Ela está no meio de uma outra atividade, aí vê um pensamento da dívida, da vergonha. Ela começa a se entristecer, perde prazer pelas coisas que antes tinha prazer. E isso vai aumentando a intensidade e se repete com uma frequência muito alta. É importante procurar um especialista. Ela também lista alguns passos que podem ser seguidos para que essas preocupações ocupem o devido lugar na vida de cada um. Ela precisa desfrutar desse momento da vida dela, que talvez seja um momento de maior fragilidade, mas que ela consiga estabelecer vínculos mais próximos ou buscar um curso de educação financeira. O próprio Jus Brasil fornece cursos de educação financeira, o Sebrae, enfim, tem várias plataformas na internet. O segundo ponto é ela descansar e entender que a preocupação dela não vai trazer nenhum resultado efetivo para o cenário que ela está vivendo. E o terceiro passo é de se desenvolver. Então, o que é possível fazer nessa situação? Será que eu posso me vincular a uma nova forma de ganhar dinheiro? Será que eu posso compartilhar isso com uma pessoa que eu consiga minimamente aliviar as minhas emoções? E aí, por fim, nós somos humanos. E humanos precisam de outros humanos. Uma das coisas que ficou muito clara nesse período de pandemia é o quanto o isolamento social e a solidão traz prejuízos para a nossa saúde mental. Está vendo, gente? A crise, ela traz novas perspectivas. Se você encarar como um recomeço e uma chance de você aprender mais para sair do buraco, você consegue sair da crise com mais facilidade. Porque aí vem outro problema, que é uma crise de saúde pública. Remédio para dormir. Muita gente toma remédio para dormir hoje, para ansiedade, para depressão. Então, se você acha que a situação está um pouquinho fora do controle, pede ajuda. E se você não tem dinheiro para pagar com um psicólogo e não conseguiu na rede pública, faz o que a psicóloga falou. Busque uma rede de apoio. Pessoas que te acalmam, pessoas que você ama, que te amam e que podem trazer um pouco de paz para você no meio da tempestade. É no controle e no equilíbrio que a gente resolve as coisas.